Olá, conhece o Fernando? Igual a muitas pessoas, é um profissional liberal autônomo. E como depende dele mesmo, todo dia de trabalho é tratado como um grande dia. Todo mundo sabe que cobrar de forma clara e honesta é um problema, e com o Fernando não é diferente. Seu amigo André, que é personal trainer e também passava por essa problemática de cobrar de uma forma justa, indicou uma ferramenta que simplificou sua vida, resolvendo essa questão de forma simples e intuitiva. Fernando é uma pessoa amante dos esportes e de seu trabalho. Todas as manhãs sai para caminhar e pode ficar tranquilo sem precisar pensar como cobrará por seus serviços. O que foi resolvido com a dica que seu amigo André lhe deu, já que ele é um professor e dá aulas particulares. Ele utiliza o aplicativo Tempo é Dinheiro, para cobrar por seu tempo de forma transparente. Pode usar o app onde estiver, mesmo offline, de um jeito honesto e exato, apoderando-se de seu tempo e resolvendo suas próprias dúvidas e a dos clientes. O que vale mais a pena? Executar uma tarefa ou chamar um prestador que faça? Aplicativo Tempo é Dinheiro. Aumenta seu respaldo. Igual a você, Fernando e todas as pessoas dos mais variados nichos e segmentos de mercado, podem e devem usar de forma amigável. Essa é a grande ideia por trás desta ferramenta. Saber e se dar seu valor. Faz valer seu tempo. O Tempo é Dinheiro.